O Brasil está contigo, Chaves, Chaves O Cebra Paz está com o presidente Chaves porque é um presidente que durante todo o seu processo dirigindo a Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela, tem ajudado a construir novos paradigmas de independência, de integração, soberania e construção da paz no nosso continente. É um presidente que tem ajudado na luta entre dois polos, os polos da dominação, da hegemonia imperialista e o polo da luta dos povos por soberania, justiça social e democracia. E Hugo Chaves tem fortalecido este polo da luta dos povos, tem ajudado a construir fóruns de integração soberana como o CELAC, Fortalecido, Mercosul, a ALBA e ajudou a derrotar o projeto colonialista dos Estados Unidos que foi a ALCA aqui no nosso continente. Então, para nós, apoiar Hugo Chaves é apoiar um projeto de paz, soberania e justiça para a América Latina. É muito importante para o povo venezuelano, para o Brasil, para todos os povos do nosso continente a luta, o trabalho, as ideias, o governo do presidente Chaves. Por isso, o Cebra Paz está com Chaves. O Brasil está contigo, Chaves, Chaves